G3, G3, quero um prango É que eu juro vou poder comprar Sempre a mesma paixão e amo quando eu ganho Eles falam mano leva má, má, má Eles falam mano leva má, má, má Mão no volante e na buzina Com o meu esforço eu sei eu vou ficar por cima Levo toda a frente é que o meu som te contamina Toda corrida viciado em adrenalina Ninguém tá na minha linha boy E aí eu vim do espaço, e aí eu vim do espaço Quero explicar ou não caso Miras é só o que eu faço Quero amor, quero paixão Quero guita, quero tudo que a vida traz Eu tô no topo, mas vim de baixo É que eu pus o gás, chore Tô na frente, visionário, eu quero cá G3, G3, quero um prango É que eu juro vou poder comprar Sempre a mesma paixão e amo quando eu ganho Eles falam mano leva má, 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 má Eles falam mano leva má, má, má É que tá quase que chegaram no cria No tempo eu tenho cuidado das minhas feridas A gente sabe que em tempos tu rias No tempo eu não paro que para as manias Tenho o solstado que luspi no meu mic Não liga nem a pete a virar um fight O clipe sai-me um dia ao contrário Sou do futuro, digas a samurai Ah vocês são os tais Ah vocês são os tais Tô na merda Tô-vos a ver lá embaixo, tô na meta Tão boa fora do baralho já não me acerta Eu faço o sol como eu quis, eu nunca compliquei É que não compliquei É que não compliquei não No campeão de dizer para onde eu irai Para onde eu irai, para onde eu irai, para onde eu irai G3, G3, quero um prango É que eu juro vou poder comprar Sempre a mesma paixão e amo quando eu ganho Eles falam mano leva má, má, má Elas falam mano leva má, má, má G3, 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 quero um prango Eles falam mano leva má, má, má Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma